Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões, devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Lembre-se de que a partir de algumas aulas atrás, estamos trabalhando com o caderno. Então, por favor, tenham uma organização na hora de escrever as matérias. Escrevam sempre Colégio Emaús, a data em que estão fazendo as atividades e o número da videoaula. Já que vocês não precisam escrever os textos, é importante que depois, quando vocês forem estudar, saibam onde estão os textos de origem das atividades. Então, somente escrevam Colégio Emaús, a data, videoaula e as atividades com as perguntas e as respostas. Tudo bem? Bom, lembrando que a última aula nós falamos sobre as fábulas. E só para recapitular, as fábulas são textos que nasceram há séculos atrás. Na intenção de ensinar as crianças. Pode ser que seja um pouco vago esse conceito, mas eu posso explicar para vocês. Na época, não existiam escolas, não existia educação como existe hoje, como conhecemos. Então, eram os pais, os familiares que precisavam ensinar essas crianças. E é importante também que a gente entenda que, muito mais do que a matemática, a biologia, a geografia, nessa época, era muito importante que as crianças aprendessem a conviver e a sobreviver. Não eram tempos como os que temos hoje. Então, elas precisavam entender quais eram as consequências de ir para uma floresta sozinho, de falar para um estranho e etc. Então, as fábulas, assim como os contos também, surgem com este propósito de ensinar as crianças. Então, as fábulas, através de elementos do cotidiano, que é isso? Acontecimentos que podem acontecer com qualquer pessoa no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Então, as fábulas, elas sempre vão trazer elementos do cotidiano para ensinar, para passar ensinamentos. Uma das principais diferenças das fábulas e dos contos é justamente isso. Enquanto a fábula traz o cotidiano, o conto, ele traz a fantasia acima disso. Então, nas fábulas também temos uma característica muito específica, que são os personagens. Claro que existem personagens que são seres humanos, mas normalmente os personagens das fábulas serão animais. Esses animais não só são muito espertos, como qualquer outro animal, mas eles são dotados de uma inteligência quase humana. Então, vemos que as reflexões, os pensamentos que esses animais possuem nesse tipo de história, são ligados mais à inteligência do ser humano, porque sabemos que existem animais inteligentíssimos, como o corvo e a raposa, por exemplo. Mas nesse caso, são inteligências das suas espécies, que não são como as inteligências humanas, né? Eles não têm a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de lembranças, de recordações que os seres humanos têm. Então, nas fábulas, eles são mais ligados ao humano do que ao animal. Claro, sem deixar de perder sua essência, né? Temos aí vários animais que são já, na vida real, muito espertos, como a raposa e o corvo, que foi o que conversamos na última aula. Então, vamos ler juntos a fábula do corvo e da raposa, né? Só que dessa vez, em português, vamos ir traduzindo. Lembrando que tradução é algo muito complicado de se fazer. E eu estou fazendo dessa vez, né? Porque são as primeiras vezes que estamos lendo, assim, textos juntos, tá? Mas, normalmente, não é muito bom traduzirmos os textos. Os textos de línguas estrangeiras que estamos aprendendo, eles precisam ser abstraídos, absorvidos, ao invés de traduzidos. Chegamos, assim, depois de um tempo, num momento em que não traduzimos mais os idiomas que aprendemos, né? Mas, como estamos ainda numa questão mais inicial, eu vou trazer um pouco da tradução. Lembrando que não é tudo, não dá pra traduzir tudo ao pé da letra. É impossível traduzir tudo ao pé da letra. Então, o que eu vou fazer aqui é adaptar, ao mesmo tempo que vou dar uma resumida também, nessa história do corvo e da raposa. Vamos lá? Que orgulhoso ele se sentia do... Uma raposa que passava por ali, viu o pássaro lá no alto e começou a pensar no incrível que seria este bocado, este prêmio, este pedaço de carne. Decidido a pegar este pedaço de carne, ele tramou um esperto plano para roubá-lo do passareco. Lembrando que esse pajaraco seria algo de ofensa, né? Esse passareco, esse passarinho, algo como uma ofensa e não um diminutivo em si. Já conversamos sobre isso, né? O diminutivo, ele muitas vezes pode ter uma carga muito negativa, que não necessariamente quer dizer menor no sentido físico, né? Não é um diminutivo que fala só do tamanho, mas que também pode chegar a ser uma ofensa. Com sigilo, ele se aproximou dos pés da árvore e começou a dizer as coisas mais bonitas que ocorreram. Mas que belo és, amigo corvo, disse a raposa em voz alta para que suas, vamos dizer, as coisas bonitas que ele dizia fossem muito bem escutadas. Eu vi pássaros formosos, mas nenhum como você. Você já percebeu como brilham as suas penas debaixo da luz do sol? São cor de piche. Deverias se deixar ver mais por aqui para que todos possamos te admirar. O corvo escutava atentamente e desfrutava dos lindos, das lindos e lindos elogios que dizia a raposa para ele. Ah, pensava, nunca haviam me dito coisas tão bonitas. Que raposa mais simpática. Lembrando que algumas coisas têm que ser adaptadas, como color sabate. Quando falamos em português, temos aí uma expressão própria para falar quando algo é muito, muito preto e falamos que é da cor do piche. A raposa continuou com os elogios. Você é bonito, mas também vi como você voa. Ninguém ganha em elegância quando você está indo em direção ao céu. Até a águia tem inveja de você. O corvo não podia se sentir melhor. Ouvir todas essas coisas agradava muitíssimo a ele e ele desfrutava sendo centro da atenção. Os corvos ao redor não tiravam o olho do que estava acontecendo e começaram a grasnar. Seus potentes estalidos tamparam o canto dos passarinhos que por ali andavam. Para a raposa foi uma oportunidade de ouro. Lembrando que grasnar é o som que o corvo faz. O corvo faz um som bem alto, bem agudo. Parece um estalido mesmo. Que delícia escutar os seus amigos os corvos. Ele disse, muito esperto. Sua voz é formosa e potente. É uma pena que você não saiba cantar como eles. O corvo começou a se pôr nervoso. Com a carne ainda no seu bico. Ele morria de vontade de mostrar à raposa que ele também tinha uma bela voz. Enquanto o zorro seguia com o seu discurso. Ao fim, me dá raiva que apesar de ter esse corpo tão esbelto e tanta graça para voar. Não saiba nos deletar com uma formosa melodia. Disse a esperta raposa fingindo desilusão. O corvo já não pôde mais. Estava inflado pela vaidade. E não podia aceitar que a raposa fosse embora sem escutá-lo. Instintivamente abriu o bico e se estirando como se fosse um autêntico rui senhor, um pássaro. Começou a grasnar o mais forte que ele pôde. Sem se dar conta, soltou o pedaço de carne que foi parar diretamente na boca da raposa. Quando se deu conta da sua gafe, já era muito tarde. A raposa comia rapidamente a sua comida e todos os corvos estavam se partindo de risada. Satisfeito, o zorro dedicou umas palavras de brincadeiras, mas muito certas. Ai corvo, você é presunçoso, mas muito pouco inteligente. Ser tão vaidoso só vai te trazer problemas. A próxima vez não faça caso daqueles que como eu te dizem as coisas que você quer ouvir para conseguir algo. Ele dedicou a ele uma risadinha, um olhar atravessado e se afastou, deixando o corvo corrado de vergonha. Moral da história, na vida nós temos que ter cuidado com as pessoas que nos adulam e nos dizem coisas bonitas sem motivo. Porque o melhor, porque a lo mejor seria algo como, porque por via das dúvidas, na melhor das hipóteses, eles só pretendem nos enganar e conseguir algo que é nosso. Então a moral dessa história é que as pessoas não fiquem cegos pela vaidade, tentando ser sempre o melhor que os outros. E também não acreditar nas pessoas que ficam ali nos adulando, falando demais coisas bonitas, sem nenhum motivo. Claro que é muito bom ouvir elogios, mas quando isso é algo muito grande e muito forte, acaba se tornando falso. E quando isso se torna falso, é porque essas pessoas normalmente vão ter algumas intenções que não vão ser legais. E pelo texto podemos ver que é conseguir algo que é nosso. Então o vocabulário, como vimos na última aula, né? Trosso é um pedaço de carne. Atrapou é apanhou, pegou. Pico é o bico das aves. Então o pico da montanha seria el cume. Sorro é a raposa e também o super-herói. Pacaraco é o pássaro, mas na intenção de ofender um passaré com um passarinho. Alagos são elogios, palavras bonitas. Plumas são penas. E piropos são o canto, né? Nadie é ninguém. E chilidos é um grito agudo. Dois dos pássaros que têm o grito mais agudo são os corpos e as gralhas, né? As gralhas conseguem ser ainda mais agudas e altas do que os corpos. Vanidade é vaidade e Ruishenor é o roxinol, um dos pássaros que têm o canto mais bonito. Tanto que está presente em vários livros de literatura como algo de grande beleza. Burlonas são brincadeiras e alejou se afastou. Presumido é presunçoso e sonrojado é corado. Sampaba é comer rapidamente, mas não só comer rapidamente, como algo mal educado. E metedura de pata é passar vergonha, cometer uma gaffe, fazer algo que não deveria. E agora vamos fazer juntos as atividades. Lembrando, escrevam atividades, escrevam as perguntas e logo abaixo as respostas. Vamos lá! Quais são os personagens principais da fábula que leímos? Que eles são? Então, quais são os personagens principais da fábula que lemos e o que eles são? O cuervo e a zorra, que são animais. Então, como vimos, todos os personagens das fábulas tendem a ser animais muito inteligentes. Nesse caso, realmente são dois animais. 2. Qual de los animales se muestra el mal listo? Justifique. Então, qual dos animais, Lembrando no final da história, se mostra o mais esperto? Al final, la zorra es la más lista, pois engañou al cuervo a darle su bocado de carne. Então, a mais esperta no final foi a raposa, que realmente enganou o cuervo, apelando ali para a vaidade, para o orgulho dele. E conseguiu roubar o pedaço de carne do pássaro. 3. Diga onde o cuervo conseguiu o troço de carne e explica por que sua atitude não foi correta. Então, diga onde o cuervo conseguiu um pedaço de carne e explique por que a atitude dele não foi correta. Ele la roubou de uma mesa onde campesinos cozinham e roubar nunca é bueno. Então, ele roubou de uma mesa onde os camponeses cozinhavam e roubar, na verdade, nunca é bom. Essa também é um dos ensinamentos da fábula, porque ele roubou de alguém e acabou sendo roubado também. 4. Qual foi a intenção del soro al mirar el cuervo con la carne? Então, qual foi a intenção da raposa quando viu o corvo com a carne? Roubar a carne é para ele. Então, ele pensou, se ele roubou dos camponeses, eu vou roubar dele também. Então, a primeira coisa que ele pensou foi roubar a carne para ele. 5. Qual foi a estratégia do soro para ganhar a confiança do corvo? Então, qual foi a estratégia da raposa para ganhar a confiança do corvo? Hacer halagos e dizer coisas muito bonitas sobre ele. Então, fazer elogios e dizer coisas bonitas sobre ele, já que ele percebeu que o corvo era um pouco vaidoso, orgulhoso, muito cheio de si. Ele se achava, assim, o maiorado. 6. Como o soro conseguiu que o cuervo soltasse o troço de carne? Então, como a raposa conseguiu que o corvo soltasse o pedaço de carne? Ele disse que não creia que o cuervo poderia cantar como os outros pájaros. Então, dizendo que ele não acreditava que ele pudesse cantar como os outros, mesmo depois de ter feito muitos elogios, o corvo acabou ficando, sim, se sentiu desafiado e abriu o bico para poder cantar. 7. De que o soro de amor, o cuervo? São calidades buenas ou malas? Então, de que a raposa chamou o corvo? 7. Presumido, pouco inteligente e vanidoso. Calidades muito malas, então são qualidades muito más. Chamou ele de presunçoso, pouco inteligente e vaidoso. Nenhuma dessas qualidades são boas. E 8. Como podemos traduzir la frase? Le dedicou un guinho e entre riscitas se alejou, dejando al cuervo sorojado por la vergüenza. Então, a tradução perfeita seria Ele piscou para ela e deu uma risadinha, deixando o corvo vermelho de vergonha. Bom, nos vemos na próxima aula, quando vamos estudar um pouquinho mais sobre fábulas e principalmente um vocabulário muito legal de animais. Bom, nos vemos, hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho